Oi gente, tudo bem? Eu sou o Fábio e esta aqui... E isso aqui é... Quinta parte, se eu não me engano... Isso aqui é a quinta parte do evento do Ritual das Lanternas... Bom, como eu estava dizendo, isso aqui, se eu não me engano, é a quinta parte do evento do Ritual das Lanternas do Genshin Impact. Eu vou começar mais ou menos exatamente onde eu parei e vamos continuar, certo? Eu acho que eu me dei mal porque está acumulando muita raça de vídeo para fazer o pilote. E eu estou achando que isso não vai dar certo. E para piorar, deu erro em um dos vídeos que eu estava fazendo o pilote. Eu espero que os vídeos não sejam postados na ordem errada. Eu coloquei o número para indicar qual vídeo é a parte 1, qual vídeo é a parte 2, qual vídeo é a parte 3 e qual vídeo é a parte 4 do Ritual das Lanternas do Genshin Impact. Para todo vídeo, eu vou colocar o número para mim saber a ordem certa de eu ir postando os vídeos. Ah bem, como eu devo falar isso? Vamos lá, diga logo! E quando os personagens estiverem falando, eu vou ler os de algo do pensamento, como sempre. ... ... Todos meus amigos Oh... Eu tenho muitos amigos Quando aqueles que estão fazendo isso Eles não podem voltar para o dia Não são os inimigos Não são os inimigos Não são os inimigos O que você está com medo? Ah... Não é isso! Mas... É difícil de me dar um amigo Se você não me esqueça Se você tiver uma chance, eu vou explicar para você. Mas agora o trabalho é o primeiro passo. Tem que ir pra onde? Ah, eu tenho que seguir ele? Tá bom. Missãozinha de Stealth. O problema vai ser preparar um título específico pra cada vídeo do Ritual das Lanternas. Aí eu vou ter que gastar um tempinho assistindo meu próprio vídeo. Pra conseguir botar um título chamativo. Pra fazer... Pra fazer com que as pessoas cliquem no vídeo. Como eu tenho que seguir ele, eu tenho que ficar parado. Já que ele tá parado, eu vou ficar aqui esperando ele se mover. Anda logo. Se a primeira missão desse evento já é bem demorada, imagina as outras. Isso aqui é só a primeira missão principal do Ritual das Lanternas. Já tô vendo a missão secundária marcada no mapa. Só que eu não vou ativar aquela missão secundária, no caso. Vamos para a direita. Travou de novo? Ué. Cutscene? Provavelmente. É, Cutscene. Quando trava desse jeito, é senão de que vai entrar na Cutscene. No caso, essa. É, Cutscene. 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 Cutscene. É, Cutscene. É, Cutscene. Cutscene. É, Cutscene. Cutscene. É, Cutscene. Eu velho aqui. É, estou bem. Muitas minhas continuas. É, Cutscene. Às, até que ovos, também? Vai ser só assim. As. Tutscene. Não tem nada. Você tem nada. Ele consegue fazer essa loucura Se eu me ele for a uma vez, ele vai ficar embora Se eu não tiver uma coisa muito boa Especialmente, né? Eu gosto de fazer um pouco de água Então, eu deixo um pouco de água Ué! Você já está ficando logo? Você tem que conhece o Gamin Que tanto é você? É sim, sim. Eu tenho que ser tão sincero Gamin é muito saudável É isso aí, né? Então, eu só falo um pouco. Haha, Gamin é uma criança. Lembre-se, há um vermelho com os nossos conhecimentos. Mas, antes... E aí, Gamin... 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 Isso aí... Vim, Gamin... A gente quer fazer o chão de pedro. Mas, a gente que eu escolhi ele? Não, não... Isso, não é difícil. Mas... É aqui... É diferente de os outros. Os crianças com ela estão para jogar. Eu acho que me장이 perder o problema do ano. E pelo menos, Gai, Gamin... Não vou tirar o chão, né? E aí, antes... Aqui, vou descer oástico! Eu vou fazer um pouco de coisa. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou fazer uma coisa. É bem. Se você quiser, eu vou pedir a sua mão. Eu não consegui ler o negócio a tempo, porque eu acertei o X sem querer. Ei, dois de vocês, amanhã, não está se preocupando com a sua casa? Não, não está se preocupando com a sua casa. Eu vou te ensinar. Como você fez isso? Você não tem nada, não é? É muito ruim. Não, não é? Você já fez um problema. E quando você fala sobre o que você está com a sua casa, você faz um pouco de um pedaço de uma espécie de uma espécie de uma espécie de uma espécie. Tá bom. Se você tem que comer, não se torna a você. Ok, então eu vou. Vamos lá. Mais tarde. Pai Man, você vai se sentir que você está com a sua cabeça. Você já está me desculpando. E aí Se você gostar, eu gostaria de fazer por mim. Mano, se tiver tempo, você pode fazer um pequeno padrão para vocês? Como escreveu o padrão. A趣, a ajuda-se. Então, eu vou pedir para você. Você tem mais esperança? Não, não, eu só vou fazer isso. Você tem mais esperança. Como você sempre falou, a gente tem mais esperança que você for a goreia. Você tem mais um pedaço? Você tem mais um pedaço? Eu já estou com medo. Você tem que voltar aqui. Por mim, você vai para você ir para você. Você pode ir para você ir para você. Você pode ir para você ir para você. Eu não sei se você não tem boas. Não há um taco! Ah, então, se você gostar de se divertir. Se você gostar de se divertir, vá para o seu café. Obrigado. Isso vai dar um probleminha. O que é agora? NPC aleatório. Tá aí a personagem de 5 estrelas. Deve combater com o Xiao. Talvez. Essa aí é a retentora da nuvem. Bom, quem quiser ler isso aqui é só pausar o vídeo. Só pausar o vídeo aqui. Depois disso, vou descer mais um pouquinho. Só vocês pausarem o vídeo de novo. Vou descer mais um pouquinho. Aí vocês pausam o vídeo de novo. Aqui, aqui, aqui. Ok, confirma. Vamos lá. Tchau. Mas você não sabe se sentir o que você quer dizer Que a gente tem que fazer isso Não, eu não sou eu, não sou eu Eu sou eu, o que você não falou Eles tinham que escreveram o nome Mas enfim, eles estavam procurando você Se você ver, eu pedi-me a te ajudar Eu estava me ajudando, então eu pedi-me para o que eu me mandei. Ah... 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 Quando eu comecei para o Rio de Janeiro, o tempo está chegando, o tempo está chegando... Não... Não... Eu comecei para o Rio de Janeiro, então, o Chava está bem. Eu me lembro de lembrar, o que eu tinha que comprar, O que é isso? Não tem nada, não tem nada. Vá bem. Vá bem. Se você não tiver um buraco, é muito mais difícil. Vá. 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 Thoa Balis. Veja. E aí E aí E aí Então, você vai comprar 3 e vier e uma olhada de 4 e vai... Então, se você for for 4 e vai? Isso é umaúncia. Vamos levar um pouco na hora só com o Peter. Então, o 4 e vier... Como é que você quer fazer um alimento? Você não tem a ver aqui com a outra seta? Olha! Guarda! Temos esse acompanhamento bem. Está mostrado pelo amor do pink. Obrigado por assistir. Eu sou um jogador de fonteiro, e eu sou um jogador de fonteiro. Aqui os jogadores estão vendidos em um jogador de fonteiro. Então, vamos lá. Onde está? Onde está? Ah, os jogadores não podem ver se não entender. Então, você espera um pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.